E aí E aí Fala comigo, cara não vi Cara não vi Como é o seu nome? É Session O Sid tá louco Ai, pegou Ai, por um corpinho Corpinho, corpinho, corpinho na esquerda AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA expected Corpinho Agora é aissão Na ok Arrão comίνa Carap US Imagina Fala dele, fala dele, meu Deus, essa é a menina do pai, vai, vai, fala dele, fala dele, o que você sabe? Não, vai, 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 vai. Matei, matei. Matei, matei. Matei dois, que o pai é muito bom, Spike e meia. Ahhh. Não vai ser a granada, velho... Boa, velho. O Sova tá vindo, o Sova tá aí, o Sova tá aí. Isso, isso. Cê viu, né? Mas tem dois aqui, praticamente. Mas tem... É lá, vídeo. Aí. Uau. Corre. Eles vão servir. Deixa eu ir, deixa eu ir. Caramba, não sei. Eu não sei. Eu sou muito bom, tio. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho.